Então, é importante a gente lembrar, falando de privilégio, qual o ponto de partida de privilégio de Jesus, embora pobre? Jesus era homem, era cisgênero, Jesus era judeu, ele era estudado, provavelmente heterossexual, porque em termos de percentual na sociedade, os heterossexuais são a grande maioria, provável que Jesus tenha sido heterossexual, não sabemos com certeza absoluta, nada se fala sobre isso. Jesus era pobre, sim, mas falava pelo menos três línguas. Jesus, por sua experiência e escolha, ele permitiu que os oprimidos se identificassem com ele, mesmo quando ele era diferente deles. Então, haviam semelhanças e haviam diferenças na identidade de Jesus. Então, falamos ontem sobre Jesus negro, Jesus pobre e Jesus latinex. Hoje vamos falar um pouco sobre Jesus mulher, índio, LGBT, asiático e, por último, Jesus brasileiro. É interessante que, aonde nós encontramos Jesus? Aonde nós encontrávamos Jesus? Se voltássemos no tempo, aonde encontrávamos Jesus? Encontrávamos Jesus com os marginais. Aonde encontramos Jesus hoje? Hoje também encontramos Jesus com os marginais. O marginal, ele é um instrumento de Deus para a salvação. O opresso, ele é um instrumento de Deus para a salvação do opressor. O opressor, ele encontra a salvação quando ele vê a humanidade do oprimido e se conecta com ela. Quando ele olha o oprimido e ele vê a dor do oprimido e se conecta com aquela dor. É aí, nesse momento em que o opressor encontra a salvação. Na salvação, a redenção está em Jesus através do oprimido, que é alguém que, para lidar com a própria dor, ele se apega ao seu Deus, um Deus que também sofreu. O opressor encontra a salvação quando ele consegue enxergar Jesus no oprimido. E nós encontramos a Jesus quando a nossa humanidade se conecta com a humanidade do outro que também sofre. Quando eu li isso e quando eu estava preparando isso, isso me lembrou algumas pessoas em especial. Me lembrou a Margarete, me lembrou o Eneildo, me lembrou os nossos aliados aqui, gente que vem, que se assenta conosco e que não faz parte da comunidade LGBT, mas que na mensagem daquele que é oprimido encontrou Jesus. Naquele que viu a dor do outro e se conectou com essa dor. Naquele que abriu o coração e que diz assim, eu não sou LGBT, mas eu sei o que é ser discriminado. E com essa dor eu me conecto. E aí eu encontro salvação. Então, a compreensão desse Jesus, que é um Jesus mulher, que é um Jesus LGBT, que é um Jesus negro, que é um Jesus que tem todas as características diferentes, ela não tem que ser uma interpretação, ela não tem que ser literal. Embora, por exemplo, ontem nós falamos de teólogos que acreditam que Jesus era negro de pele negra, que vem da tribo de Judá, que era uma tribo que havia se misturado com pessoas africanas. Embora a gente não precise enxergar, em alguns casos não enxerga Jesus literalmente com essas características, mas é um Jesus que simbolicamente representa essas pessoas. E falamos desse Jesus negro, desse Jesus pobre e desse Jesus latinex, e hoje vamos ver Jesus, como estava falando sobre Jesus índio. Então, o Jesus é o Jesus, é aquele Jesus que estava aqui antes dos conquistadores chegarem. É um Jesus que adorava a Deus, não através da palavra escrita ou da palavra oral, mas através da revelação natural, que é um dos meios da revelação de Deus. Na natureza, nós também encontramos a Deus. E as pessoas, e os nativos, eles estão conectados com Deus através dessa revelação. É um Jesus que não se dobrou ante a tortura para ser tratado como animal. É um Jesus que não internalizou a ideia de ser inferior, embora os romanos, embora os conquistadores, embora os colonizadores, tentaram imprimir nele a ideia de que ele era menos do que os outros. O índio não aceitou essa ideia. Esse Jesus não aceitou isso. É um Jesus que teve a sua cultura, a sua vila e o seu povo exterminados pelos colonizadores. Um Jesus tratado como selvagem, como animal. Um Jesus que era massacrado, que foi massacrado tanto dois mil anos atrás, quanto no tempo da colonização, por aqueles que portavam o nome de Deus, por aqueles que carregavam cruzes e que diziam ser sacerdotes. É um Jesus que a gente vê presente nas características do cacique Taíno Ratuey. O Ratuey fazia parte da tribo dos Taínos, e ele era um cacique nessa tribo, nas ilhas do Caribe, em 1511, quando os conquistadores espanhóis chegaram ali. Ele fugiu para Cuba, ele criou uma resistência, uma milícia contra os conquistadores espanhóis, e eventualmente foi pego, foi colocado numa estaca para ser queimado, e no momento ali em que ele ia ser queimado, um frei franciscano chegou para ele e ofereceu para ele a salvação. Não a salvação que ele sairia da fogueira, mas a salvação eterna. E eu quero colocar tudo isso aqui entre aspas. E disse para ele, se você aceitar Jesus agora, você vai morrer, mas você vai para o céu. Ou, do contrário, você vai para o inferno. E a resposta dele foi outra pergunta. Ele perguntou, para onde vão os cristãos? E o Frei, obviamente, respondeu para ele, os cristãos vão para o céu, meu filho. Ele falou, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para esse lugar, eu não quero mais ver essa gente tão cruel. Não é para esse céu, para esse lugar que eu quero ir. E aí, então, o entendimento do conquistador, do colonizador, é que ele desprezou a Jesus. Ele não desprezou a Jesus, ele desprezou esse Jesus branco, esse Jesus que representava uma cultura, uma cultura homicida, uma cultura de colonização, uma cultura que ignora e que trata o outro como menos. Era esse Jesus que o ratuei, na hora da morte, desprezou e não aceitou. Continuou fiel a quem ele era e fiel à sua própria interpretação e conhecimento de Deus. Um outro Jesus que é um Jesus interessante, para nós também é um Jesus asiático, porque a gente sempre tem uma ideia de Jesus ocidental, seja lá que Jesus for, mas é um Jesus ocidental. O Jesus asiático é um Jesus discriminado também. Ele é estigmatizado, ele é estereotipado, com todos os estereótipos que a gente coloca sobre os asiáticos, ele é exótico. Eu acho interessante a gente aprender outra língua e a gente ver como as pessoas usam a língua. Um termo que a gente vê as pessoas usando nos Estados Unidos, para muita gente, é esse termo de exótico. Você é exótico. Uma vez me disseram, você é exótico. Mas que coisa incômoda. Eu me senti um tucano. Um papagaio, uma marara azul, exótico. E a pessoa achava que estava me elogiando, por conta da cor da minha pele, por conta do meu sotaque, por conta da minha aparência. Exótico. E eu comentei isso com a pessoa. E ele falou, não, mas não é um elogio. Eu falei, eu entendo que é um elogio, mas é estranho. Como você se sentiria se eu chamasse você de exótico? Ah, eu não sou exótico, eu sou comum. Então, quanto mais a pessoa, aquele tipo de situação, quanto mais a pessoa tenta explicar e consertar, pior fica. Exótico. E assim são tratados os asiáticos. São exóticos, porque são diferentes do comum. O que é comum? Porque se você for para a Ásia, você vai ser incomum. Então, qual é o seu ponto de fala? Onde é que você para em pé para fazer esse tipo de comentário? É um Jesus discriminado? É difícil de entender, porque é uma cultura muito diferente da nossa. É uma cultura, é um Jesus que foi compreendido como idólatra. Não porque é budista, porque adoram as imagens. mas a gente sem nenhuma capacidade e sem nenhuma humildade de sentar e aprender deles. O que é que eles têm para contribuir? O que é que a cultura milenar asiática, as culturas milenares asiáticas, tem para nos oferecer, para contribuir conosco? Mesmo dentro da igreja, a gente ouvia mensagens de que a gente não deve usar meditação, porque a meditação não vem de Deus. Essa meditação, a yoga ou nenhum outro tipo de meditação, porque essa meditação de relaxamento não vem de Deus. E hoje, a ciência comprova que cinco minutos de respiração profunda, de concentração, ele diminui seus batimentos cardíacos, ele diminui a pressão sanguínea. A gente consegue lidar com os problemas da vida de uma maneira muito mais clara quando a gente usa recursos que os asiáticos vinham usando e usam comumente por milênios. A nossa religião, o cristianismo tradicional, ele não é uma religião de inclusão e de aprendizado, é uma religião de julgamento. Esse Jesus asiático, ele é um Jesus chinês nos dias de Covid, em que as pessoas são tratadas como doentes, como leprosos. Existe um termo em coreano que é um outro Jesus do qual a gente pode falar hoje é o Jesus LGBT. É o Jesus que é visto como nas lésbicas, nos gays, nos bissexuais, nos transgêneros, nos queers, nos intersexuais. Ontem ainda colocamos lá que esses textos de Mateus 25, 40, quando Jesus diz assim, tudo o que fizeste a um desses meus pequeninos. Mas aqui se aplica totalmente também. É interessante que em inglês um desses meus pequeninos é traduzido como the least of these, the least of these, os últimos. E é interessante também que dentro de um contexto adventista, quem são os últimos? Quem são os que sobram? São os remanescentes. Os remanescentes são esses últimos. São os últimos da sociedade. E quando a gente olha dentro da comunidade LGBT, quando a gente pensa, quando a gente pensa, por exemplo, na comunidade trans, é uma das populações mais discriminadas que existem dentro da nossa sociedade. Estes são os remanescentes. Aqueles que ainda se apegam, ainda tentam viver e se apegar ao seu Deus de alguma maneira para conseguir sobreviver à discriminação pela qual eles passam. É dentro dessa comunidade que a gente encontra também, assim como em todas as outras, mas aqui também é muito relevante essa questão da interseccionalidade. Porque aqui a gente vê que o negro, ele não é só negro, ele também é pobre, ele não é só pobre, ele também é nordestino, ele não é só nordestino, ele também é gay, ele também é transexual, ele também é intersexual, ele também... As identidades todas, elas encontram um ponto em que todas elas se encontram, existe um ponto focal ali e aquele ponto é característico da opressão que o indivíduo vive, que é uma opressão que se soma, é uma opressão de vários níveis. Esse Jesus gay, esse Jesus transgênero, é um Jesus que se relaciona ao LGBT cristão que não tem lugar para ir. Porque o LGBT cristão, quando ele está dentro da igreja, ele não pertence, ele não pertence à igreja, porque a igreja não o quer ali, a igreja não é um lugar para ele. E quando ele está dentro da comunidade, a comunidade LGBT não o compreende, porque a comunidade não pode compreender como que ele, tendo passado por tanta discriminação, ainda continua tendo fé. Mas é o direito de crer que todo indivíduo deve ter. Não é o direito de ter sentido, não é o direito de fazer sentido. Eu comentei aqui agora há pouco sobre a Rita Von Hunt, que é alguém que eu admiro e tremendamente, totalmente recomendo, mas eu vi um vídeo outro dia em que ela fala sobre Deus e ela desmonta toda a ideia de Deus. Em termos literais, a gente pode até concordar, porque Deus não faz sentido, não existe prova, Deus não se prova em laboratório. Mas a fé é algo que a gente tem o direito de ter. A minha fé não é algo que eu tenho que explicar e fazer com que as outras pessoas compreendam e que faça sentido. Nunca vai fazer sentido. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o nosso nível de conforto dentro da nossa própria pele como LGBT. Porque às vezes a gente coloca a ideia de que talvez é possível, existe aí uma possibilidade, como existe possibilidade para qualquer ser humano, de Jesus ter sido homossexual, de Jesus ter sido gay. E a gente percebe um desconforto. Mas se a gente entende que a homossexualidade é algo natural e que o indivíduo não fez nada para ser gay, que a homossexualidade vem como um fator que acontece para qualquer ser humano, então qual é o problema de Jesus ter sido gay? E o fato dele ser gay não significa que Jesus teve sexo ou não teve sexo. Essa é uma outra conversa. A natureza de Jesus divina e humana ajuda Jesus a se relacionar conosco que somos LGBTs porque temos características que às vezes não aparecem e que não são compreendidas e que nos fazem ser rejeitados e que nos fazem sofrer desprezo. É interessante que Jesus abriu mão dos seus privilégios por uma verdade, a verdade de quem ele era, a missão que ele tinha como filho de Deus. O LGBT também abre mão dos seus privilégios, do privilégio que automaticamente a sociedade dá para ele, como deram para mim, o sexo masculino de cor branca. É um privilégio falso, ele não é real. Não é real porque eu não sou branco. E aquele masculino lá também pode ser contestado, porque a sexualidade do LGBT ela é uma sexualidade diferente. É o privilégio que o transgênero, do qual o transgênero abre mão quando ele diz eu não pertenço a esse gênero, eu pertenço a outro gênero e abre mão do privilégio de ser esse gênero. Também é relevante aqui uma vez que a gente está traçando esses paralelos, pensar que Jesus morreu aos 33 anos. 30 anos, 33 anos é a idade média do... é a idade média da pessoa, da mulher transgênera brasileira. A travesti brasileira, ela não... O tempo médio de vida do travesti brasileiro é por volta de 30, 30 e poucos anos, que é horrível. Imagine um tempo de vida de 30 anos, quem com 30 anos está começando a viver. Mas era... Mas foi o momento em que Jesus morreu e é o momento em que muitas pessoas LGBT... um momento em que muitas pessoas transgêneras, mulheres transgêneras, perdem a sua vida. Um outro Jesus que eu queria pontuar aqui hoje é o Jesus mulher. E dentro desse contexto de Jesus mulher, dentro desse contexto de colonização, desse contexto de um cristianismo que é imposto, dentro desse contexto de um cristianismo que vem e varre a cultura e leva embora a fé das pessoas, me lembrei de Tia Lelê. A Tia Lelê, ela era a irmã mais velha da minha mãe. Ela faleceu... acho que tem quatro anos, mais ou menos. Como eu disse para vocês, a minha família é de Pernambuco e todo mundo é de lá. Eles vieram para São Paulo aos poucos. Tia Lelê teve uma vida muito, muito difícil. Tia Lelê teve 17 filhos, criou sete, então dez morreram. A Tia Lelê era extremamente católica, era católica de assistir à missa todo dia, de colocar o copo d'água em cima do rádio para ter aquela água benta e depois da missa todo dia tinha um quebra-pau na casa da minha tia porque todo mundo queria tomar água benta, não tinha água benta para todo mundo. Mas sabe o que me chama a atenção? É como a religião da Tia Lelê estava interligada à identidade dela. Ela era devota, Nossa Senhora Aparecida, tinha a santa lá na sua casa, ainda tem, ainda está lá na casa das minhas primas. Ela era extremamente apegada ao Padre Cícero, ela rezava todo dia. O que é interessante, assim, a minha família conheceu o adventismo, a minha família foi para a igreja e como acontece nesses processos, a gente era pequeno e aí, então, meu pai envolvido com a igreja, minha mãe envolvida com a igreja, havia um esforço de tentar trazer a família. Tia Lelê nunca aceitou, nunca quis. Por quê? Porque essa é a religião que ignorava a importância da espiritualidade dela e os laços que ela tinha com a religião dela. O que é que o protestantismo oferece para a mulher com a experiência, com a experiência que tinha essa mulher? Quando você retira dela a ligação afetiva e a ligação espiritual que ela tem com Deus através da virgem, porque esse Deus que se apresenta é um Deus, esse Deus que se prega é um Deus homem, é um Deus masculino, é um Deus que não tem nenhuma perspectiva feminina. E na experiência de alguém que veio do Nordeste, que passou por extremas dificuldades, que teve 17 filhos, que perdeu 10 deles, esse Deus não sabe o que é isso. E na virgem e no Padre Cícero ela se via. mas a gente ignora a dor e a experiência dessa mulher. E a gente diz, não, você não pode idolatrar a virgem, porque isso é pecado. A dor dela é ignorada. A gente já teve várias conversas aqui no Quinship sobre Maria Madalena, existem vários autores que colocam Maria Madalena como um dos discípulos de Jesus, eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não tem tempo, mas Maria Madalena estava sempre aos pés de Jesus, Maria Madalena foi um dos discípulos de Jesus, Maria Madalena foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu depois que Jesus ressuscitou, mas a gente não poderia incluir uma mulher entre os discípulos de Jesus. O cristianismo não faz isso. Então, quando a gente quer descreditar uma mulher, o que a gente faz com ela? a gente fala da moral dessa mulher, a gente coloca em dúvida a moral dessa mulher e a gente diz então que Maria Madalena foi a prostituta que se arrependeu, sem base nenhuma, porque o texto em que fala sobre a prostituta que estava para ser apedrejada, que Jesus interviu, não tem nenhuma indicação de que aquela mulher era Maria Madalena. Uma outra mulher que também teve a sua moral questionada foi a mulher junto ao posto de Jacó, aquela samaritana a quem Jesus pediu água. E ela diz assim, mas você sendo judeu e homem me pede água. E Jesus diz assim, eu tenho uma outra água para dar para você, que é a água da vida e você jamais vai ter sede. E ela volta para a Samaria e ela leva o evangelho ali. Ela é a primeira pessoa, ela é a primeira evangelista da história e era uma mulher. E a gente também historicamente descredita essa mulher e o faz colocando em dúvida a moral dela. Ah não, porque ela teve vários homens na vida dela. Ela teve vários maridos. Sem lembrar que para uma mulher ter vários maridos era preciso que ela se divorciasse deles. E naquela época uma mulher não podia pedir divórcio. Quem dava o divórcio eram os homens. Ela tinha sido vítima de divórcios consecutivamente. E a gente para descreditar uma mulher que tenha sido o primeiro evangelista da história, a gente diz que ela era prostituta. Quando a gente pensa em Jesus mulher, é interessante a gente pensar também na maneira como nós vemos Deus. Porque esse Deus que nós vemos, o Deus que nós pregamos, é um Deus com testosterona, não é um Deus com estrogênio, é um Deus macho, com perdão aqui, é um Deus que tem testículos, é um Deus que tem colhões, é um Deus que parece comigo, é um Deus que se parece com aqueles que interpretam e que traduzem a palavra, sem levar em consideração de que o Espírito de Deus que parava sobre a face do abismo, no original, ele é mulher. Que quando o Espírito de Deus é mencionado no Antigo Testamento, ele é mencionado como mulher. Sem levar em consideração das infinitas vezes que a Bíblia fala de Jesus com características que nós atribuímos às mulheres. Galatas 3 diz que em Jesus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Então, originalmente, o Evangelho era para colocar todos no mesmo nível ali. Um outro, a última coisa que eu queria colocar sobre mulheres aqui, que também é interessante, é a questão da oferta da viúva, que é um exemplo a não ser seguido. Normalmente, a gente lê essa passagem, a gente lê ou Marcos ou Lucas. É interessante, o doutor de la Torre, ele fala que é interessante a gente ler Marcos e Lucas, porque quando a gente lê Marcos, Marcos dá uma introdução e a história. E em Lucas, a gente vê a história e uma conclusão. se a gente colocar as duas coisas juntas, a gente vê um contexto todo ali. Porque em Marcos 12,40, a introdução é assim, os mestres da lei devoravam as casas da viúva, das viúvas. E aí, então, vem a história. E a história é que, vejam, essas pessoas ricas vêm e colocam ali o seu dinheiro. Mas aí, então, veio a viúva e colocou as últimas duas moedas que ela tinha e entregou ao templo e deu para o sistema religioso tudo o que ela tinha, ou o resto do que ela tinha. Desculpa. E aí, então, se olharmos para Lucas, a conclusão é que Jesus diz e falando dessa instituição, dessa estrutura, não ficará pedra sob pedra. Jesus está falando de um império religioso que suga e tira até a última moeda daquele que é oprimido e que não tem nada na vida. E a pessoa internaliza aquela ideia e dá o que tem sem ter nada, sem ficar com nada. Porque veja que a história, essa história especificamente, não explica, não mostra que, ah, não, ela deu tudo. Porque se a história fosse para nos incentivar a dar tudo aquilo que nós temos, porque Deus vai cuidar de nós, a história teria colocado ali, teria mostrado de que essa viúva, de que essa mulher deu tudo para Deus e Deus cuidou dela no final. Mas não é isso que Jesus colocou. Jesus coloca que existe um sistema que devoram as casas das viúvas. E ali está um exemplo, ali está uma delas, que internaliza esses princípios e dá o que não tem. E Jesus conclui, então, dizendo, mas aqui não ficará pedra sobre pedra. E me vem à mente, então, esses sistemas, esses impérios religiosos que nós conhecemos hoje, que não fazem pelo marginal, que não fazem pelos pobres. Se o problema fosse a opressão LGBT, seria ótimo, mas esse não é o problema. O problema é sistêmico, é um problema que não olha para o marginal. ainda comentei ontem quando falaram dos pobres. Quanto mais nós poderíamos fazer pelos pobres como cristãos que somos? Porque temos nome, porque temos condições, porque temos estrutura, porque estamos ao redor do mundo, mas nós não fazemos. A viúva é um exemplo a não ser seguido. Não exploremos o explorado, o opresso. e por último, então, eu queria pensar com você sobre um Jesus brasileiro, que o doutor Della Torre não fala, mas eu fiquei pensando de como seria esse Jesus brasileiro. É um Jesus baiano, mas não é um Jesus baiano como Itamar que nasceu na Bahia, é um Jesus baiano no sentido depreciativo, no sentido que a gente fala daquele baiano, um baiano que não sabe se arrumar direito, um baiano que não se apresenta direito, de um baiano que é qualquer pessoa que não seja paulistana, que não seja sulista. Quando a gente quer falar mal de alguém, a gente fala aquele baiano, olha para ele. Era esse Jesus discriminado. É um Jesus brasileiro que seria o Jesus da Caatinga, o Jesus do sertão, o Jesus conhece a seca. É um Jesus que não é o pão da vida, o Jesus é o cuscuz da vida. Não é um Jesus que multiplica pães e peixes, é um Jesus que multiplica tapiocas e peixes. É um Jesus que pergunta por que andais aperreados? Não sei, seria um Jesus nordestino, esse Jesus brasileiro, seria um Jesus manauara, seria um Jesus índio, um Jesus para quem o hino nacional seria asa branca, um Jesus que conhece a fome. É engraçado, é interessante, parece espúrio, parece blasfemo a gente dizer isso, mas não é blasfemo a gente olhar para um Jesus italiano, não é blasfemo a gente olhar para um Jesus loiro de olhos azuis. Aí não é blasfemo. Um Jesus que não tem nada, nada a ver com alguém que nasceu na Palestina. Um Jesus barroco, esse Jesus não é blasfemo, mas a gente pensar num Jesus baiano, num Jesus nordestino, esse Jesus é blasfemo. É estranho, porque a gente não está acostumado, a gente está acostumado com o Jesus europeu, o Jesus que catequiza, o Jesus que limpa a cultura da gente. um Jesus que olha para as baianas com aquelas roupas maravilhosas e as vê como instrumentos do demônio. Um Jesus colonizador. Esse Jesus brasileiro é um Jesus que passou fome, é um Jesus que não só passou 40 dias no deserto, mas o deserto é parte da vida dele, uma vida de aridez, de seca. Esse Jesus brasileiro ele é um Jesus pernambucano, ele é um Jesus criança, ele é um Jesus pobre, preto, favelado, é um Jesus sem pai, sem José, só Maria. Essa Maria ela é empregada doméstica, ela trabalha para o opressor mesmo no tempo da pandemia. Ele é um Jesus apocalipse 12, 7 diz que houve batalha no céu e que Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Miguel é o nome de Jesus na Bíblia. Todas as vezes que Jesus aparece no Novo e no Antigo Testamento ele aparece como Miguel em batalha, em guerra contra o dragão. E o dragão nesse contexto aqui é um sistema de opressão. um sistema que massacra, um sistema que mata. Esse era Miguel. Era um Jesus que era menos importante que o cachorro, menos importante que as unhas da patroa. Era um Jesus que caiu do nono andar e virou estatística. É um Jesus que andou ali pelo prédio clamando Elohim, Elohim, Lama Sabachthani. Que na hora final o Jesus na cruz perguntava para o Pai por que me desamparaste? E é um Jesus que na hora final dele, do Miguel, perguntava Mãe, por que me desamparaste? Mas é uma pergunta que é aplicada a nós também. Por que você me desamparou? Por que desamparamos as crianças do nosso país, da nossa sociedade, do nosso mundo? Não é de espantar que há 2 mil anos atrás o mundo só permitiu que Jesus vivesse 33 anos. Hoje, em 2020, nós não melhoramos em nada, muito pelo contrário, pioramos muito. Jesus veio e o mundo só deixou Jesus viver até o quinto ano de idade. Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. Nós encontramos a Deus na natureza, encontramos a Deus na palavra, encontramos a Deus em Jesus e Jesus foi a maior revelação de Deus para nós. Em Jesus, nós não só aprendemos o caráter de Deus, Deus também aprende. Em Jesus, Deus aprende o que significa a opressão. E porque esse nosso Deus tem feridas na carne, nas suas mãos, nos seus pés, nos seus lados, esse Deus, ele compreende a dor e compreende o sofrimento de todos aqueles que enfrentam perseguição. Através desse Deus, aqueles que são desfavorecidos, eles podem orar sobre a sua existência marginalizada, porque a própria encarnação de Deus fez Deus um com aqueles que sempre foram crucificados pela sociedade. Quando nós lemos a Bíblia sabendo que Jesus Cristo sofreu marginalidade, nós nos rebelamos contra a suposição da igreja euro-americana de que a tarefa de todos os leitores da Bíblia é descobrir uma interpretação do texto que, por definição, se torna a interpretação da cultura dominante. Quando nós lemos a Bíblia a partir das margens, nós desmascaramos essas interpretações e desmascara o fato delas terem sido usadas para justificar o privilégio de poucos à custa de muitos. Quando lemos a Bíblia a partir das margens, é aí que nós encontramos a salvação, porque a salvação está onde Jesus está e Jesus está com o oprimido. É aí que nós temos a esperança de encontrar salvação, é aí que o opressor tem a esperança de encontrar salvação, quando ele permite que a sua humanidade se conecte com a humanidade daquele que está sofrendo. Que Deus abençoe você. salvação, Obrigado.